Selma, você prefere morar com homem bonito ou inteligente? Rapaz, vai responder essa pergunta aí, amor? Eu vou responder. Ô, rapaz, não precisa nem fazer uma pergunta dessa, né? Porque é até difícil, prefere morar com homem bonito ou inteligente. Olha aí, amor. Vou responder. Vai, amor, pode responder. Olha, vocês sabem que vocês fazendo a pergunta dessa, eu não tenho medo de responder. Eu vou responder mesmo. Responde, meu amor. E eu vou falar. Fala, espetá-lo. Eu não quero morar com homem bonito, não quero morar com homem inteligente. Eu quero morar com meu marido mesmo, gente. Eu prefiro ele. Não quero ser homem inteligente, homem bonito, não. Eu quero ele mesmo. Não era pra responder assim, não. Era pra responder assim. Não era diferente, não era assim, não. Era como, meu amor. É isso que eu vejo, amor. Eu não quero nenhum dos meus, eu quero a você. Não sou eu. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Tchau!